Aqui nós estamos no castelo de Itaipava. A Bia veio abastecer, porque a Bia é a nossa fofucha que sempre abastece com 100km. Castelo de Itaipava. O castelo de Itaipava é muito bonito. Se eu tenho? Ah, tá. Não, amiga. Tô necessitada ainda não. Tá. Tá, vamos pro estacionamento pra não parar aqui. Vamos parar ali no estacionamento pra gente poder aguardar a nossa amiga. Abastecer ali a Forte It dela. E não atrapalhar ali, né? Óbvio. Vou passar lá na frente do castelo de Itaipava pra vocês verem. Tem uns leões aqui na frente. Aqui nós temos um cavaleiro medieval. Uau! Ui! Quase! Quase! Nossa, tá aqui na... A Janaína já está desesperada. Não, por causa do seca. De seta? Do seca. Ah, tá. Acho que dela também é altinha, né? Não é. Mas o senhor dá na linha do ombro? Tá. E ele mediu isso, tá? Você falou que mediu até a largura? Sim, tem que medir, tá certo. Mas a largura não está bem. É. Tem a largura e tem a... E a largura... Se tivesse com um espelho diferente, ele iria medir o espelho. Olha a altura desse carro. Olha isso. Olha o PRF. Fio. Olha o PRF. Tchau, tchauzinho aí, galera. Tchau, tchauzinho aí, não é reboladinha, não, pô. Tchau, tchauzinho. Tchau. Monumento ao Cavaleiro Medieval. Gente, é que, peramente, eu não sei que tem a ver com a metrópolis, né? Porque a gente sabe que a história aqui é da família real, da Upega, do Pedro II, da Upoldina, isso tudo. D. João, mas eu não me recordo que esse período aí do século XVI, XVII, principalmente o século XIX, que foi quando a família real veio para o Brasil, eles terem trazido nenhum Cavaleiro Medieval, não, mas... Enfim, é bacana para vir aqui tirar uma foto. Olha, aqui tem uma explicação aqui bacana, ó. Esse monumento é o mais antigo, construído no Brasil. O castelo de Itaipava foi residência do barão Jaime Smith de Vasconcelos, descendente de família nobre, anglo-portuguesa. Nossa. Petrópolis é sempre muito chique, né? Sempre da nobreza. Nos jardins tem uma fonte, denominada Fonte dos Desejos, inspirada lá naquela de Florença. O escutor também veio da Itália para fazer essa obra de arte. É, realmente, é muito bonito. Esse castelo, ele ficou bem famoso por reproduzir castelos renascentistas. Ele foi projetado pelo Lúcio Costa. Nossa, sério? Nem sabia disso. Lúcio Costa, né? Porque, não sabe, foi um arquiteto que fez, que projetou junto com o Niemeyer Brasília, né? E aí, eles fizeram, desse castelo aqui, o único castelo medieval, de estilo da Normandia, aqui nas Américas. Legal. Ganhou uma medalha de belas artes. Sua construção se realizou por 20 famílias, especialmente trazidas da Europa, com material importado em cana, cana. Legal. Umas pedras talhadas. Ah, a construção levou cerca de cinco anos, iniciando em 1915 e terminando em 1920. Ó, legal que ele completa aqui. Foi uma forma de recompor a realeza no Brasil, mas já na era do período republicano, né? Início do século XX. Falam também sobre o retorno da família imperial através dos herdeiros do Conde de. Pra quem não conhece a história do Conde de, né? O príncipe da Bélgica. Eu vou deixar um card aqui, porque eu sei que tem um vídeo do professor Eduardo Bueno que eu gosto muito. Olha que bacana. com arquitetura inspirada na Normandia. Muito bacana. Parada para foto. Aí, ó, todas as motocas aí. Bonde da Armina. Tentando manter uma certa distância, figura. Às vezes dá, às vezes não dá. E vamos arrumar um negocinho ali pra comer. Diga oi. Estão vendo, né? Não tem ninguém normal aqui. E todas sóbrias. Olha a hipocrisia. Olha a hipocrisia. Agora que ele é meio normal. Check. Qual seria a primeira frase? Check. Ai, meu Deus. Fiquei nervosa agora em entrevista. A gente é muito brava mesmo. O pessoal tem medo da gente. Até porque uma criança vem tirar foto da gente. Então, vai ser refuma, a gente é brava. Ela tá barata com o mundo. Vamos tomar. O pessoal tem medo da gente. E aí E aí E aí E aí